Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Um coletivo da empresa Expresso Guaíba caiu nesta manhã na ponte sobre o rio Jacuí, na BR-290 em Eldorado do Sul, na região carbonífera do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 7h40 da manhã, quando o coletivo trafegava no sentido capital interior e rompeu o muro de proteção no quilômetro 103 da rodovia. O motorista foi identificado como Elton Carlos Duarte de Andrade, de 43 anos, e faleceu no local. O cobrador, Roberto Medina, de 63 anos, foi resgatado da água com ferimentos leves. Não havia nenhum passageiro dentro do ônibus no momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou lento entre os quilômetros 101 e 99 da BR-290 do sentido interior. Aplausos